Barragens e açudes do Piauí estão abaixo do nível normal para esta época do ano. Em São Julião, a barragem de Piaus está com 7,65% de armazenamento de água. Em São Raimundo Nonato, a barragem Petrônio Portela também enfrenta o mesmo problema, apenas 7,72% de água. Em Fronteiras, a barragem está com 6,9% e em Picos, o açude de Fátima tem apenas 2,74% de água. Seis reservatórios estão com menos de 20% da capacidade máxima de armazenamento. O ano de 2015 já é considerado pelos especialistas como um dos mais secos da recente história do Piauí. Em algumas cidades, não chove desde o mês de abril, a estiagem prolongada provocou uma reação em cadeia. Açudes e barragens nunca estiveram tão secos no Piauí. Das 25 barragens administradas pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, 12 estão apenas com 50% da capacidade máxima. A situação é considerada crítica no município de Pio IX. O reservatório de Cajazeiras está com apenas 0,6% de água, ou seja, menos que 1%. Uma situação parecida se repete em outras cidades da região sul do estado. O problema é tão grave que há o risco real da falta de água para o consumo humano. Em Alegrete, falta água até para beber. Entre as cidades que podem enfrentar um colapso da falta de água, está Jaicóes, Cajueiro da Praia, Cristalândia, Francisco Macedo e Curral Novo. É uma das situações mais críticas dos últimos 10 anos no estado do Piauí. A situação dos reservatórios é crítica, sobretudo situada na região do semiárido piauiense. 163 cidades já decretaram situação de emergência por causa da seca, como Marcolândia, Betânia, Simões, Do Inocêncio, Alegrete e Pio IX. Nem para beber e ainda mais se aprofunda a situação quando você vê a perspectiva da falta de água para as pessoas e para os animais também, que boa parte dessas pessoas são criadores e você está vendo hoje a situação se alongando e se agravando cada vez mais. Em algumas dessas cidades, falta água até para abastecer os carros-pipa, que agora precisam percorrer uma distância maior para ajudar as famílias. A Defesa Civil intensificou as ações com a construção de cisternas, escavação de poços, licitação para a utilização das adutoras de engate e o maior número de carros-pipa em circulação. Em primeiro momento, o atendimento com carro-pipa e nós nos preparando para melhorar esse sistema no futuro, ou seja, escavando poços, fazendo limpeza de barragens e também, além das construções da cisterna feitas por outros órgãos parceiros, bem como hoje um grande empreendimento que o deputado Hélio vem buscando fazer e conseguir aqui para o estado do Piauí, que são as adutoras de engate, que vai com certeza solucionar o problema de um dos grandes problemas do estado, que é a falta de água em algumas cidades. Obrigado.